Esse é o novo carro da Arlequina, ela tá trabalhando nessa venda de frutas E esse aqui é o Tchô Tchô Charles E ele tá indo falar com ela, vamos ver o que vai rolar Meu Deus, tô chegando aqui no mercadinho, mas pera aí, olha quem tá ali na frente Pera aí, eu vou me esconder aqui e vou espionar eles, o que que tá rolando? Gente, produção, banana, maçã, pela metade do preço Vamos comprar, me ajuda, tô precisando Eu adoro, olha a boca Eu adoro banana, garota Eu quero saber de você, se você me der um cacho, se eu comprar um cacho, você me dá desconto Ah, mas tá na metade do preço Não, quero mais desconto, quero pagar minha banana, não tem como? Minha banana? Hum, deixa eu pensar, olha aqui Hum, eu posso te vender por esse valor uma banana, pode ser? Não, quero cacho Aqui, ó, toma Não, quer saber, garota? Você não vai me vender com desconto, vou roubar seu carro Meu Deus, vada aqui, tio, tio, Thiários Relaxa, indispensable, eu vou pegar o carro e eu vou atrás dele para eu pegar ele Ai, meu Deus do céu É bom demais, homem Vamos, 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 vai mulher Vamos pegar esse tio, tio, Thiários em uma corrida artística Eu vou te pegar, tchô-tchô! Eu vou te pegar sim! O que você tá na boca aí, banana? Ele pegou a sua banana, Lequina, e meteu tudo na boca dele pra ele não precisar pagar e ainda roubou o seu carro! Ai, 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 ai! Volta aqui, devolva meu carro! Devolve o carro da Lequina, seu macho ridículo! Ai, que droga! Gente, esse cara é muito ruim de roda! Ainda bem que ele é um trem que não precisa usar roda de carro! Volta aqui, tchô-tchô! Meu Deus, isso aqui tá uma perseguição super épica e eu não faço ideia de aonde ele está indo! Nossa, ele tá pegando no meio da... Nossa, e ele tá muito de boa ali, ó! Meu Deus do céu! Vou levar você pra minha prisão, aranha! Você nunca vai me levar pra sua prisão, eu tô derrapado aqui! Nossa, olha ele lá na frente! A gente não pode perder ele de vista, cara! Nossa, ele veio à esquerda! Caraca, ele tá cortando os carros e indo tudo na contramão! Ele vai levar umas multas por tá fazendo infrações às leis! Caraca! Volta aqui, tchô-tchô! Ai, droga, Arlequina! A gente perdeu o tchô-tchô-tchalice! E agora? O que a gente vai fazer? Uhul! Yeah! Ha-ha! Despistei aquele trouxa do Homem-Aranha! Olha que carro lindo que eu tenho! Cifrões! Esse carro da Arlequina vai fazer a parte da minha coleção! A coleção que eu escondo dentro do pier! Piu-i, piu-i! Nunca ninguém acha que um trem se esconde no pier! Porque pier é o grande barco! E eu sou o trem! É o trem, é o trem! Eu sou o fones do tchô-tchô-tchalice! Uhul! Tá, eu acho que eu tenho ideia de onde é a base escondida do tchô-tchô-tchalice, Arlequina! Ele é um trem, então provavelmente ele deve estar em algum lugar pra enganar a gente! Ele nunca vai querer ir pra um lugar óbvio, tipo pra um trilho! Então provavelmente ele deve estar lá na praia, lá no pier de Santa Mônica! Ai, será? Será? Tudo que eu quero é o meu carrinho de volta! Relaxa, Arlequina! A gente vai pra lá e vai tentar recuperar o seu carro, mulher! Tá, Arlequina, estamos chegando aqui, ó! Caraca, essa praia tá muito linda e hoje tá um dia perfeito pra gente derrotar um trem do mal! Tomara que ele esteja aqui com o meu carrinho! Uhul! Sai da frente que lá vem gente! Peraí, peraí, peraí! Isso! Vamos ter que espionar ele! Vai devagarinho, vai devagarinho, Arlequina! Você tá vindo isso, é um tanque de guerra! Ele tem um arsenal de veículos secretos! Olha aquilo! Pronto, carrinho! Agora você vai fazer parte do meu teste! Meu Deus, Arlequina! Qual teste será que é esse? Você machucou a perna, Arlequina? Você tá com a perna tortinha! Eu machuquei aquele trem que fez isso comigo! Ué! Nossa, olha o que ele tá fazendo! Ah, não! Eu vou acabar a carraça dele, meu carro novinho! Ele tá destruindo o seu carro, Arlequina! Olha isso! Faz alguma coisa! Faz alguma coisa! Lógico que tá na hora da gente intervir! Aí, tio! Tô, 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 Tô! Tô, Tô, Tô! Você viu, Arlequina? Ele tentou pegar o seu carro pra jogar no mar, mas o dele que caiu! Agora eu vou pegar ele e vamos recuperar ele! Vai, sobe aí antes que ele apareça aqui! Vai, 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 vai! Anda logo, Arlequina! Peraí! Tem o nosso aqui! Ele vai roubar o meu carro! Pera, deixa eu pegar aqui o meu carro! Deixa o seu, salve o meu! Peguei o meu! Vambora! Como é que a gente vai sair daqui agora? O Tchucho Charles pode voltar a qualquer momento pra cá! Ai, caraca! Não, não, não! Ele não pode vir atrás da gente! Ele não pode! Arlequina, eu achei uma saída! Vem pra cá, Arlequina! Meu Deus, o Tchucho Charles tá aqui, Arlequina! Ah! Corre, Arlequina! Ah, não! Ele escondiu o meu carro, mulher! Vem, vem, vem! Dá licença! Eu venho, venho, venho! Você não é tão forte! Vai, corre, corre! Sai da frente! Você não é que ele tá vindo! Você não é que ele tá vindo! Vou embora! Não, não, não! Não vai explodir, não! Corre, 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 Arlequina! Corre, pelo amor de Deus! Tem que despistar esse maluco! Vai, Arlequina! Vai, Arlequina! Meu Deus do céu! Ai, fofinha! Entra no beco, mulher! Entra no beco! Entra no beco! Entra no beco aí! Vai, 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 vai! Para, para, para o carro aí! Para o carro aí! Para o carro aí! Para o carro aqui! Vai, 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 vai! Vai, corre, corre! Me segue, me segue, me segue! A gente pode subir aqui em cima! Aqui em cima ele nunca mais vai pegar a gente! Olha isso! Ai, meu carro! Nossa! Cadê ele? Você tá vendo ele, homem? Não tô vendo, não tô vendo! Vem aqui, vem aqui, vem aqui! Achei o carro novamente! Olha aqui não! Você tem uma bazuca aí! Eu acho que é a nossa chance de pegar ele de boca no trombone! Ou de boca na banana! Eu quero que a vaca fuça dele! Pera, pera, pera! Eu tô muito com raiva porque eu tentei ajudar pra salvar o seu carro e acabei perdendo o meu! Ó, ainda bem que você trancou... Ainda bem que clicamos na porta do carro! É a sua chance, Arlequina! Atrai ele! Não! Ah! Ai, meu Deus do céu! Arlequina! Tio Charlie! Eu vou acabar com você, Tio Charlie! Vem aqui! Vai pra aqui! Eu quero jogar ele! Vai, vai pra ele! Pega ele! Errou! Arlequina acerta! Arlequina acerta! Vai, 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 vai! Morra! Arlequina acerta! Lá tá velha! Seu cuspidor de almas infeliz! Eu sabia que o seu dia iria chegar, seu otário! Tá achando que é mole? Fala mais coisa aí, seu infeliz! Tá comendo pra cacete, né? Você não tá nem aí porque tá com sua banana na boca, seu infeliz! Ajuda a produzir! Ai, meu Deus do céu! Enquanto você pega falando as linhas, eu vou pegar esse carro! Tá com medo, tá com medo! Vamos fazer um acelerador aqui Não, Alequina Não, Alequina Que renda Eu te expulsei do carro Agora entra aí, mulher Que agora a gente vai ver Tchau, seu trouxa Volte aqui Eu quero com nada Nunca mais volte no quiosque dela Mais um dia salvo pelo Aracnídeo Spider-Man